Bom dia, pré-1! Essa semana, semana especial, última semana de aulas, a Tia Cris trouxe desafios natalinos. O primeiro desafio é esse aqui, ó, do boneco de neve. Vocês vão fazer o desenho do boneco de neve numa folhinha de papel ou podem pedir pro papai e pra mamãe pra desfazerem, vocês vão só fazer o colorido bem bonito. E a gente vai brincar depois como se fosse cabra-cega, com os olhinhos vendados, vocês vão pegar uma bolinha de papel e vocês vão ter que tentar colocar essa bolinha de papel, ó, no barrigão do boneco de neve. Tem duas chances, aqui ou aqui. Vou fechar os meus olhos, vamos ver onde eu vou colocar essa bolinha? Eu acho que a barriga deve estar por aqui. Ih, quase acertei lá no círculo, tá vendo? Brinquem bastante, tá? Beijo!